Ok galerinha, vamos lá, vamos passando a dica que eu aguardo para vocês aqui, vamos aproveitar que quantos problemas também de áudio, do seu equipamento, já no caminho do notebook, quando está perto do desktop, eu criei um cenário aqui que pode complicar um pouco, a ideia é essa, que muitas vezes você vai estar utilizando o seu notebook, mas você vai estar usando o webcam melhor, que vai gerar uns pequenos dispositivos a mais no sistema de configuração, tá? Estamos no Windows 10, estou utilizando o Windows 10 e vamos começar por aqui, primeiramente, para saber se está tudo funcionando certinho no seu sistema de áudio, ele por padrão vai tentar capturar o áudio da sua webcam, que você usa no notebook, e o microfone também da webcam, mas caso você utilize o microfone de maneira externa, é bom você checar qual que está com tudo ele, qual que está funcionando, né? Se está na sua porta externa ou interna, olha só aqui por exemplo, aqui parece para mim, no canto, clicando aqui no áudio do microfone, eu coloquei vários dispositivos aqui, eu tenho uma caixa da JBL Go, sistema de áudio convencional padrão, e mais um reset também da JBL Go, que são as configurações aqui, porque ela, da JBL Go, por exemplo, ela tem microfone embutido também, Então ela é áudio, tanto de captura quanto de reprodução, tá bom? Então, em configurações aqui no Windows 10, config, Ok, 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 o sistema, sistema de som, bom, aqui minha série de som está definida aqui para sair na minha caixinha do JBL, que é um áudio melhor, mas eu posso definir para sair para usar diretamente, a minha placa de som tradicional mesmo, que vai estar melhor, ou não, você escolhe aqui, eu vou continuar ali na caixinha do JBL mesmo, mas o maior problema, que quando a gente confunde mesmo, que atrapalha muito na parte que a gente pode fazer, para você trabalhar com o sistema de áudio do seu dispositivo, é aqui ó, definir qual é a melhor opção de captura de áudio, tá? Eu tenho uma webcam da Logitech, a C922, que ela tem microfone embutido e estérico, tá bom? Aqui também, você também conheceu o sistema de microfone da JBL, também, e o meu microfone, o externo auxiliar, que é o que eu estou utilizando para fazer essa captura de áudio, por ter melhor qualidade. Por que essa salada de dispositivo? Porque às vezes você precisa de uma captura de áudio um pouquinho melhor, melhor definida. Hoje, na modinha dos sistemas, do Messenger, né, mensageiros, como Zoom, Skype, Internet, da Google, está sendo bem utilizado. Então, a gente já vê se está com dificuldade, então, o que vai fazer, vai utilizar o sistema. Mas a ideia aqui não é de configurar, a minha ideia é que esse vídeozinho rápido, quando está fazendo curto, é mostrar para vocês como melhorar essa captura de áudio, tá? Então, o que eu estou escolhendo aqui é o meu microfone aqui, né, que é o que eu estou usando mesmo a mão, não precisa encher nada. Aqui, você pode fazer um sistema de teste, Windows, aqui, tá? Mas para você que está usando, por exemplo, o Windows 7, como é que faz, como é que fica, né, essa configuração, já que não tem esse layout, né, como é que eu faço para achar essas configurações? Bom, no Windows 7, se você vai no botão iniciar, painel de controle, ela vai abrir esse aqui para você. Tá, vai ser o tipo, o tipo sistema de painel de controle do Windows. Aqui. Eu vou fazer melhor agora, vou mostrar o, o antigo sistema do Windows. Vamos ver. Vou colocar um atalho aqui, né, propriedades, aqui, um pontinho, vou tentar abrir o tipo de painel de controle para vocês. Que, na hora que você for botão iniciar, painel de controle, ele vai iniciar a primeira janela aqui para vocês. Tá, esse é o painel de controle, o Windows 10 ainda utiliza, ele está dessa forma ainda. Talvez, na nova versão, versão 2020, deve sumir essa característica. Caso não apareça distribuído todos os dispositivos, nem a toda a toda, as opções de configuração do painel de controle, talvez, talvez, ele esteja no modo categoria, talvez, ele apareça assim para você. Caso você nunca tenha utilizado ele, nunca tenha aberto ele, ou configurado ele. Tá, então, você vem aqui, em cima, na parte direita, né, aqui em categoria, vou colocar aí índices pequenos. Tá, mas eu vou colocar um pouquinho grande aqui para facilitar a demonstração, né, as configurações. E nessa parte de áudio, duas que foi importância que você tem que olhar. Primeiro, a configuração de som, e depois, o aplicativo do seu dispositivo. No meu caso aqui, eu uso o Dell Audio, porque o notebook é um Dell. Se for uma placa de, uma placa manhada, uma placa manhada, ela está ali, o software dela, o Realtec. Normalmente, com esse mesmo ícone aqui, tá, do que apresenta aqui nesse canto aqui. Mas vamos pelo do Windows, aqui, por enquanto. O que é o sistema de som? Aqui vai abrir aquele menu, né, de configuração de áudio, que apareceu, resumido, lá na configuração do Windows. Como eu criei uma salada de dispositivos aqui para vocês, vou apresentar aqui como que eu posso definir qual que é o meu computador, qual que é o meu computador, qual que é o meu computador. Aqui é o sistema de reprodução, a primeira aba, eu tenho o sistema de reprodução, onde eu vou definir qual vai ser a minha saída de áudio. Como eu falei para vocês, eu tenho a minha JBL Go, conectada ao notebook. Eu tenho o meu sistema de alto-falante aqui, a placa de som, do notebook, convencional. Tá? E... E tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, e só. Esse aqui é o DriveZ pra fazer streaming por causa da minha webcam. Aqui, quando vocês... Ah, o LL Logitech, ela tem o próprio software pra fazer streaming também. Esse aqui é pra incorporar em todos os aplicativos, também fica mais fácil pra vocês. Mas o foco, aqui nesse caso, é simplesmente aqui definir qual é a minha saída de áudio. Posso usar pelo padrão minha placa de som, seu notebook, é o que deve estar pra vocês. Ou você pode definir também a sua saída de fone de ouvido, que você está usando um headset pra fazer as suas apresentações, né, pra ficar mais fácil, bem mais organizado, você pode estar utilizando por aí também. No meu caso, eu vou deixar aqui, na tabela igual, aqui mesmo. Vamos para a aba gravação, e aqui que fica, complica a situação, porque aqui, eu tenho dois dispositivos de captura de alto. Aqui, eu estou com o meu microfone, a minha placa de som do notebook convencional, a minha RealTag. Aqui, a gente ficou, o microfone da JBL Go, e também, tem os microfones também da minha webcam, além de ter o microfone também da minha própria webcam, Então, eu estou utilizando o microfone também da minha webcam também, aqui que eu estou decorado. Então, eu estou utilizando o som do notebook externo, auxiliar, e no notebook da gente, a gente já reconhece automaticamente a caminhão. Se eu estou utilizando o microfone com a hack platform, eu posso demonstrar que você mostre a técnica tenant bitte o telefone só. Vou evaluar rapidamente. aqui no ambiente aberto, pegando uma alarme do vizinho, sei lá, o que eu estou passando. Essas coisas que sempre acontecem, nós estamos fazendo um trabalho importante. Bom? Então, aqui em microcoma, vamos selecionar aquele vídeo aqui. Vamos em propriedade. Em que propriedade abrir umas novas abas, é interessante. É bem importante você configurar, tá? E aí, agora em que o seu microfone você estiver usando, a capturaальный, dinâmica, ou não, pode ficar o comunicado, ou não, pode ficar o comunicado. Isso é bem chato, fazer parte do Dale, um eco, dependendo de quando você tiver um desempenho bom para fazer esse tipo de informação, tem que acabar atrapalhando. E nesse vídeo aqui, que fica a caminhada. Depende da qualidade do seu microfone que você estiver usando, Portanto, a captura de dinâmica ou não pode ficar comprometida, então é esse reforço que vem a placa de som do seu equipamento para melhorar a captura da lapela, do microfone. Normalmente você coloca em 10% a mais ou no meu caso eu coloquei 20% para ficar um pouquinho mais agradável o som. Qualquer coisa você corrige no software de edição para não ficar saturado ou não ficar também com socos ou com alguns ruídos que possam vir atrapalhar, então você coloca aqui no máximo em 20% no máximo mesmo, certo? Na aba de aperfeiçoamento tem duas funções que é bem interessante você deixar ativada, uma é a supressão de ruído aonde durante a sua gravação o sistema vai tentar eliminar qualquer tipo de ruído que atrapalhe, são frequências que ele vai cortar, como interferência energética do dispositivo, aqueles ruídos de caçó, aqueles ruídos de caçó, ele vai tentar corrigir isso durante a criação do áudio, durante a captura do áudio do dispositivo. É muito importante que ele esteja marcado, um dos melhores e mais funcionais, depende também do seu equipamento, se você estiver muito sobrecarregado talvez ele não consiga compor uma qualidade melhor, aí você vai ter que apelar para o seu software de edição, uma correção de áudio ali via software mesmo. O cancelamento de eco acústico, ele é utilizado e você deixa aquele recurso lá de um escutar, para você escutar o que está falando, mas como tem um grande delay acaba atrapalhando e ele te ajudando, então você vai deixar ele em modo cancelamento mesmo que não ajuda tanta coisa assim, senão vai dar a impressão às vezes, dependendo do dispositivo que você está falando dentro de um copo, sabe, que é um eco meio desnecessário. Na parte avançada, você pode ver a qualidade do que o áudio vai ser gravado, a qualidade do microfone vai ser capturada, tá, no meu caso eu consegui pegar uma qualidade de DVD, mas se estiver dando gagala, se estiver dando de opção, se estiver lhe atrapalhando um pouco, se está ruim e quiser aliviar o sistema, dá um gagala tanto, você vem aqui e opta por qualidade de CD, que também fica uma ótima captura, um ótimo áudio, não vai lhe atrapalhar em nada, só vai lhe ajudar, porque você vai aliviar o seu sistema, dependendo do equipamento também, como falamos, e tudo isso depende do seu dispositivo, da capacidade que ele vai ter de capturar esse áudio em tempo, para você fazer um streaming em tempo real, né, então já pesa, você vai carrega muito um dispositivo aí, tá, então essas são as principais dicas que você pode melhorar a sua captura de áudio na hora, ok, aqui no Windows, aqui, e às vezes utilizando o software da placa de som, no meu caso aqui, ela fica a desejar, o software da Dell aqui, ele é muito limitado, né, na parte de microfone aqui, como vocês podem ver, não tem muita opção, só se você está dormindo, é mais um resumo, né, do que o Windows já faz, e o formato que eu posso colocar para aliviar, o DVD, você lê, na verdade, é o que a placa de som comporta, é o que ela captura, ok, espero que esse vídeo tenha ajudado um pouquinho, demonstrando isso aqui para vocês, onde vocês podem fazer essas correções de áudio durante o seu streaming, tá, no mais aqui, vai depender muito do seu software que você estiver utilizando, tá, uma vez configurado aqui o sistema, bonitinho, não está pegando áudio, não está correndo direitinho que está pegando, o software não está reconhecendo esse microfone, vou utilizar aqui, por exemplo, o Skype, que é o queridinho da parte de jornalista, da parte de mídia, né, hoje eu vi a sensação, uma participação, um dos melhores para fazer chamada ao vivo, ok, você vai aqui na aba aqui em cima, ali no cantinho, na sua descrição, você vai clicar, essa abazinha, vai abrir o menu de configurações, tá, nesse menu, você vai poder corrigir, ou informar para ele, onde é que você quer que ocorra a captura de áudio, ou a captura de vídeo, a captura da pessoa Eric Khan, é, é, e saída de som também, é uma coisa que eu vou comentar, então está vindo, eu esqueci de explicar, eu fiquei falando, esqueci de explicar, essa lentidão corre um pouquinho, gente, tá, porque eu estou fazendo a captura diretamente no notebook, e ele pesa um pouquinho, ok, vamos direto ao assunto, você vai clicar na parte esquerda aqui, ó, áudio e vídeo, você vai selecionar essa opção, e vamos configurar aqui, algumas entradas e dispositivos, esse é padrão de qualquer aplicativo de mensagem, tá, gente, você pode só olhar na descrição, aí, olá, a galera, tudo bem, aqui embaixo, aqui, vou recalvar esse aqui um pouquinho, vocês vão ver aqui, ó, microfone padrão, como eu deixei o microfone padrão, meu, a minha placa de som, ele está capturando lá embaixo, tá, então aqui você pode ver que vai aparecer todas as procurações que aparecem lá no menu, do, do judiciamento de som, né, todas as opções aqui, então muitas vezes, o erro está aqui, você vai selecionar o microfone que captura melhor o áudio, o que eu estou atualizando, ó, o microfone externo, porque, no, 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 no momento, momento. Ok? Então essa correção vai ser mais ou menos aqui. Saída de som também, eu vou abrir o som padrão no caso, que eu não escolhi aqui, estou usando aqui o JBL, já tinha lá padrão JBL no caso. Então deixa quietinho, não precisa mexer em nada que eu vou mostrar para fazer essa alteração, para não ter nenhum jeito de ser representante. Qualquer dispositivo, qualquer aplicativo de voz, qualquer mensageiro, esse é o caminho para a propriedade de eles. Não tem muito segredo não. Mas tem uma diferença também, as vezes, por exemplo, eu estou lá no site e quero configurar também o meu software, que eu estou utilizando via web. Eu posso estar usando o Match, que é o meu navegador, posso estar utilizando o Hangout, que é o navegador, posso estar utilizando o WhatsApp, se bem que o WhatsApp não faz chamada ainda de um navegador. Por enquanto, enquanto ele não faz. Então, vamos ver o que eu posso fazer aqui, para uma demonstração rápida. Vou tentar utilizar o Google Duo. Vamos lá no Google. o Google Duo Duo, acho que vai dar direito a ele. Não foi. Então vamos fazer uma pesquisa rápida. ... ... ... ... ... ... ... Está aqui ele. É, ele escolheu, já que ele foi. Não dá nada. Só para dar trabalho. É, agora vai clicar aqui, ele vai clicar no web. É comum naquele app, os mensageiros de web, você vai clicar um pequeno símbolo de engrenagem. É o comum de configurações, é o atalho para configurações nesses dispositivos web, nesse método web. Vamos ver se vai aparecer aqui no Google Duo. Tudo que pesou, tudo que pesou. Só para complicar minha aulinha, minha videoaula. Eu não queria passar por edição, mas o que é fazer? Vamos, vamos, vamos. Aqui, o Google Duo. O João é quase a mesma coisa, tá gente? Olha, os primeiros procedimentos, você vai vir aqui na excelência, que eu falei anteriormente. ele vai ter duas opções para poder configurar o aplicativo que está presente aqui, no caso do Duo, aqui ó, financiamento de fonte de áudio e vídeo, aqui vamos configurar o aplicativo para ele, aqui qual a câmera que eu tenho, que ele use, onde vai ir, qual microfone que vai sair, eu falo principalmente que microfone que dá mais erros, né, que as pessoas tenham muita dúvida, foi me perguntado, aqui a velha listinha lá de opções que eu tenho disponível, né, tá, esse aqui está carregando aqui ainda, aqui ó, as configurações que eu tenho, o telefone interno, tá, a minha tela é o webcam, no caso aqui, o externo que eu estou utilizando, tá, só informação, eu estou usando o webcam do notebook, ela é integrada, e eu estou com a câmera externa, uma Logitech, por isso que ela faz isso aqui, a C922 da Logitech, tá bom? Então, se eu estiver dando algum erro, já capturando uma imagem, ou um áudio seu, essa coisa corrigida, tanto no Zoom, quanto no Google, no Zoom não é como demonstrar, porque eu não tenho conta, né, porque ele parece, né, eu não vou fazer o seu tempo. Essa é a dicasinha rápida, espero que tenha ajudado, deixe um comentário aí, com certeza daria um jeito de explicar, de uma forma melhor, pode ajudar, veja no canal, talvez possivelmente a gente vai ter novos vídeos a respeito desse assunto, e quem sabe eu faça um especial sobre o Zoom também, dos comunicadores, o Match da Google também, o Google, né, e até mesmo o Skype, aqui, tá ok? Vou tirar daqui, para ligar aqui, e é isso aí galera, até, até o próximo vídeo, ok? Se o vídeo for útil, se tiver mais, antes, pode ajudar os outros também. Falou! Obrigado.